Olá meninos e meninas, tudo bem? Estamos mais uma vez reunidos para fazer mais uma receita da Paula. E hoje nós vamos fazer uma costelinha suína, que quando eu faço é o maior sucesso. Olha essa parte, né? Mas essa costelinha aqui, ó, maravilhosa. Essa costelinha aqui vai combinar muito bem, quem gosta de uma comidinha com alho e doce, com aquele molho barbecue que eu fiz, que já está no canal, a receita. Você pode ver no card aqui em cima, que você clica lá e você vai ver essa receita. Vou fazer essa costelinha, vou mostrar os temperos que eu uso. São poucos temperos, coisa simples, mas tem um toque na hora que eu vou colocar no forno. Um segredinho da Paula, que vocês vão ficar descobrindo hoje, que faz toda a diferença na hora que ela fica pronta. Essa costela aqui é uma costela suína, já descongelada, né? Deixa eu tirar aqui, descongelei, né? Ela tem mais ou menos um quilo e setecentos, né? Tá bonita, tá bem carnuda, pouca gordura. É importante você deixar ela bem, né? Agora nós vamos preparar, fazer uns temperos, para deixar ela marinando um pouco, antes de colocar ela no forno. Você faz uns furinhos nela, para ela absorver bem os sucos, né? Que nós vamos colocar nela, os temperos, e ficar bem gostosa, né? Prontinho. Você vai pegar suco de dois limões. Você vai pegar suco de dois limões. Porque é para ela ficar bem, né? Você vai colocar uma colher de sopa de sal, nesses três dentes de alho, no pilão. Se você não tiver pilão, você pode colocar, você pode fazer no... Na sua centrificazinha, onde você conseguir que esse alho fique triturado ou misturado com sal, formando uma pastinha. Pode ver que já está uma pastinha de sal, com alho. Aí você vai colocar... Meia colher de chá de pimenta síria. Uma colher de chá de gengibre em pó. Uma colher de chá bem farta, de tempero baiano. Você formou uma pastinha. Com esses ingredientes, com o alho amassado e com sal. E você vai passar em toda essa costelinha. Para ela pegar o sabor. Ela já estava aqui com o limão, né? Já vai pegar o sabor. Aqui não tem jeito, é com a mão mesmo. E tudo que a gente faz na cozinha tem que ser com amor, tem que colocar a mão. Então, unhas bonitas, a gente consegue muito não, tá? Mas no dia a dia dá para a gente conseguir ir mantendo. Mas a gente vai passando. Deixando ela ficar bem temperadinha, ó. Bem temperadinha. Pegando bastante sabor. Olha como está, ó. Bonitona. Bem temperada. Agora aqui, você vai colocar... Meio copo de molho inglês. Vai regar ela. Se você tiver vinagre de vinho tinto, melhor. Como eu não tenho hoje, vou usar o que eu fiquei na cozinha mesmo. E o meu copinho de vinagre. Hum, olha só. Tá um cheiro bom. Imagina isso aqui quando estiver pronto, gente. É de Deus. Vai ficar uma maravilha. Agora, o que vocês vão fazer? Deixar ela aqui marinando durante 30 minutos. Para depois ir ao forno. Então, eu vou cobrir, né? Deixar ela cobertinha. Marinando lá quietinha. Enquanto isso, vamos fazendo um arroz, uma salada. Preparando tudo. Deixando já o molho barbecue no ponto. E daqui a pouco a gente já vai colocar no forno. Para servir daqui a pouco no almoço. Então, até daqui a pouquinho, tá? Voltamos, meninas. Depois de 30 minutos, essa costela nos temperos, né? No suco. Aí você vai tirar ela daqui, hein? Opa, opa. Colocar numa forma. Já com o papel alumínio. A costelinha, a parte do suco, ligada para baixo, né? Se você coloca um forro ou dois forros para alumínio, sempre que essa parte é luminosa, para cima, tá? Que é o que vai dar mais... fazer com que seja mais rápido. Agora, aqui está o meu segredinho. Coloco alecrim. Umas folhinhas de alecrim que vai dar um cheirinho maravilhoso. Você coloca bastante alecrim. Uma regadinha de azeite, né? E... Uma pimentinha moidinha. Que é carne de porco. Quanto mais cheirosa ela fica, mais saborosa ela fica. Prontinho. Colocou o alecrim? Eu gosto também de colocar a cebola roxa. Cortei ela, aleatoriamente. Porque ela é bem... ela tem bastante cheiro, né? A gente, se ela ser muito gostosa, ela é bastante cheirosa. E dá toda a diferença. Já aproveitei, já coloquei um arroz no fogo. Um feijão, porque é para o almoço, né gente? Já estou deixando tudo prontinho. Se você quiser aproveitar um pouquinho do suco da carne. Para ela não ficar seca. Que o segredo é não deixar a carne de porco. A costelinha ficar seca. Ela seca não tem muito sabor. Tem que estar... Ela tem que estar... Gostosa, macia e bem úmida, né? Agora aqui você enrola bem. Eu vou levar ela ao forno, que já está pré-aquecido. Opa, ficou mais um pedacinho aqui? Opa, não pode faltar nada. Coloca tudo, que tudo vai ficar gostoso. Deixa bem fechadinho. Deixa uma planchinha, ó. Bem bonitinha, fechadinha. O forno já está pré-aquecido a 250 graus. Já faz uns 10 minutos. Vou levar ao forno. Deixar ela... Como ela é um pedaço grande, pode ficar uma hora e vinte. Mas quando der uma hora, você pode já abrir e tirar já o papel alumínio. Vou levar ao forno por uma hora. Daqui a pouco eu volto para mostrar para vocês como ficou gostosa. Pessoal, depois de uma hora e vinte de forno... Eu deixei uma hora todo enrolado no papel alumínio. Depois de uma hora, eu abri, né? Coloquei o meu forno. No caso, você pode ver o seu forno, como funciona. Coloquei no modo grill. Ah, só um pouquinho aqui os alecrim. Mas, portanto, é o aroma que deixou. Ficou bem cheiroso. Olha a carne como ficou. Está maravilhosa. Está suculenta. Ela não está seca. Deixa eu tirar aqui esse alecrim. E eu vou cortar agora essa carne para você ver como ela ficou. É maravilhoso. A minha cozinha está... Com cheiro... Deixa eu tirar aqui. Maravilhoso. Vamos ver como ficou. Tchã, tchã, tchã. Olha só. Olha. Ela não está seca. Está úmida, tá? Aqui você... Corta ela todinha. Coloca na travessa. Já fiz um molho barbecue também aqui, ó. Olha o molhinho. Prontinho. Para quem quiser comer com essa costela. E eu estou com os meus convidados esperando para degustar essa maravilhosa costela. Então, eu peço que vocês compartilhem essa receita. Entrem lá no canal. Se inscrevam. Compartilhem essa receita. Dê like. Você também pode acessar o meu blog. E lá vai estar essa receita. O blog é receitasdapaulamachado.blogspot.com E lá você entra aqui no canal, entra aqui no card e você vai ter acesso ao blog. E vai ter acesso também ao meu Instagram, onde também eu vou colocando algumas coisas no meu dia a dia. Algumas fotos das mesas que eu produzo. Tá bom? Então, agora eu vou degustar essa maravilhosa costela, tá? Sintam-se em convidados. Um beijo para todos vocês. Estejam na paz do Senhor. E nós nos vemos na próxima receita. 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 E nós vemos na próxima receita.